Música Ex-adjunto, Comissário Kac, Rússio Bankada Sira e a Parlamento Nacional Atu Ia Consenso, Rúdi Hili, Comissário Fon. Ex-adjunto, Comissário, Comissão Anticorrupção, Luís Oliveira Sampaio, o Soro Malu, o Presidente da República e segunda semana, o de Kolekona Bá, situação Kac baseada na experiência durante a assumir Knar no dar a Junto e a instituição que refere. Néhuso o Banco da Sira atu Ia Consenso, o de Hili, Comissário Fon. O de Kolekona Bá, o de Kolekona Bá, o de Kolekona Bá. O serviço, o de Kolekona Bá, o de Kolekona Bá. O de Kolekona Bá, o de Kolekona Bá. E a área prevenção, o de Kolekona Bá. O de Kolekona Bá, o de Kolekona Bá. O de Kolekona Bá, o de Kolekona Bá. O de Kolekona Bá, o de Kolekona Bá. a torrar o balanço para o presidente, a torrar a versão selva, a versão neve, não é o presidente Lacek Iha, a torrar a fontes neve, mas não é o retor. Então, o presidente Rousseau, o senhor, ele discute informação, desenvolvimento do setor de justiça, incluindo o caso, a homógena esse indivíduo, a representação de Roma, baseado na experiência de serviços neve, o valor financeiro livre, no nosso conhecimento, isso é a área de justiça neve, antes não é o serviço Iha, a GCP, a minha serva, o presidente Sernê, então, o presidente de Bolhomar, é a torrar a informação, e partilamos, dados, o presidente, BLE, Iha intervenção, Sira Karek, BLE, Iha balanço, informação, Sira. Ex-adjunto comissário Káak Nemos, informa, precisa ir a vontade de diá, o si deputado Sira, ou de haria de diá, lei neve ligado ao nomeação comissário Káak. E está tudo para o presidente, a atuação do Sernê Makálo, o processo Né de Arloçá, para o presidente, o conhecimento, acompanha o progresso Sira, e nós, desafios do Sernê Maká, que nós somos. E lhe liu a todos os presidentes, também, com potência, pela honra ativa, pela convida, autor, judiciário Sira, entidade do Sernê Maká, o Parlamento Nacional Rássica, Rí, e lhe liu também, vai lá, se o Sernê Maká, acontece, vai, eles são, comissário Káak, então vai, o Parlamento Nacional, parece, lá, tudo vontade de diá, então vai, tudo los, e a lei de agora, não vem, mas que se usa ela, não é? Lei no Moreto, de 2009, quando vai, existência Káaká, o estabelecimento Káaknian, deixam Káaká, antes, mandato atual, não remata, tem que ir na comissária de fome, e daí ela consegue, não tem que ir na barra, que se preenche ela, e não vamos, e a lei, nela, que existe, candidatura, será, e mas, além de, nesta, mais, magistrado, juiz, magistrado, procurador, defensor, advogado, jurista, profissional, tem que ir na lima, valente, que a polícia, investigador, a experiência, tem que ir na lima, valente, requisitos, e daí, e daí, tem que ir na imparsialidade, independência, e daí, elemente importante, e daí, precisa consideração, mas, e daí, a dinâmica, parlemento nasional, lá, e aí, e aí, até nem a, que precisa, presidência, para presidência, tu, presidência, para lei, e conhecimento, quando nós, as, 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 tem que ir na direcção, na Comissão Anticorrupção, se dá o que é comissário, ou de helado o serviço, no, e a caso barat, ne, be, horas, se pendente, ela, também, instituição, refere, se dá o que é comissário, Mateus Romário, David Gonçalves, dizia, amém.